Por conta dos critérios de desempate, André Lofredo, a vitória foi mais que merecida do Atlético de Madrid, não? Sim, porque no segundo tempo, depois de fazer o gol, na cobrança de pênalti do Pablo, jogando 11 contra 10, estava com 1 a 0, o Corinthians saiu um pouquinho mais, um pouco mais aberto, o Atlético de Madrid aproveitou as ocasiões. Aí está aí o gol de pênalti do Pablo, já batendo o pênalti contra o Diego, já que o Felipe tinha sido expulso. O Corinthians com 10 jogadores em campo contra 11 do Atlético de Madrid. E aí, na bola parada, também conseguiu o segundo gol, foi criando oportunidades até o terceiro gol. O Diego soltou essa bola, ela era fraca, ela era cruzada, mas ela era fraca, talvez desse para segurar. Mas ele espalmou, não tinha para onde espalmar que não fosse nos pés, novamente, do Pablo. E não tinha cobertura também, saiu o terceiro gol do Atlético de Madrid, com 11 contra 10, mandou na partida, não deu nenhuma chance para o Corinthians. Teremos aí a cobrança de pênaltis. Primeiro a cobrar vai ser o Léo Jabá. O pessoal chamando ele de Guerreiro. Tem o visual do Paulo Guerreiro mesmo. Não podemos dizer que não, né? Autorizado o pé direito na bola, converte o primeiro gol do Corinthians. Para o torcedor, é uma festa, né? É uma disputa de pênaltis, né? O torcedor fica satisfeito, já perdeu para o 3x0, não vai ter vitória por conta dos pênaltis, mas... E o Rubem, um dos principais jogadores do Atlético, vai para a cobrança. Vai com o pé canhoto, bateu, também converte. Aí o Matheus Pereira para a cobrança. Está ali o Conte. Autorizado. Partiu, bateu, também. Converteu aí o Matheus Pereira, 2x1 para o Corinthians. Pênalti bem batido pelo Matheus Pereira, contrariando as estatísticas, né? O canhoto costuma bater no lado esquerdo do goleiro, na mão esquerda ali do goleiro. Ele colocou no canto direito, o goleiro do Atlético de Madrid foi para o canto onde normalmente os canhotos batem. Prisca! O goleiro do Atlético de Madrid foi para o corner do Atlético de Madrid. A cobrança agora vai ser do Dias. Autorizado, pé direito. Na bola! Quase pegados pelo Carlos Amadeu para o torneio na Coreia do Sul. O B-17, seleção brasileira jogando, olha só, perdeu Aí o Salomão Obama Chegou no centro do gol, ele partiu, bateu e fez uma lista de pênaltis Teremos como critério de desempate apenas o aproveitamento Léo Santos parte de pé direito, isolou O jogo, mas não vai acontecer isso Pelo menos no regulamento que a gente tem aqui em mãos Não menciona que o jogo acaba num momento como esse Mas ele acabou Não bateu nem Não bateu nem Não bateu nem Obrigado.